Hoje nós vamos falar desse tema Eu vou confessar pra vocês que esse tema me emociona demais Então, se vocês verem uma voz um pouco trêmula em alguns momentos É um cisco que cai no olho, que a gente tenta tirar, a voz fica um pouco trêmula, tá? Pra gente começar a falar em tudo das graças, eu vou começar por uma história Que aí eu acho que vai começar a fazer sentido Eu já contei essa história aqui há um momento Mas acredito que a maioria aqui não deva conhecer E se conhece, acho que vale a pena a gente analisar essa história Porque agora eu quero contar essa história Olhando o que ela pode nos trazer à luz desse tema que é em tudo das graças Essa é a história sobre Amy Tá pequenininho, mas eu vou ler Amy tinha apenas 3 anos de idade e vivia em um lugar maravilhoso nos Estados Unidos Sua família era cristã Ela foi alimentada desde o berço por orações evangélicas A família ia ao templo religioso e fazia o culto no lar Amy amava sua família, admirava os olhos azuis de seu pai, de sua mãe e de seus irmãos Todos em sua casa tinham olhos azuis Todos Menos quem? M Ai que delícia Eu sempre gosto de vir aqui, todo mundo me tá com carinho, me dá aguinha Pode até tomar Mas eu vou lendo aqui Certo dia, então todos tinham olhos azuis Menos quem? M E o sonho de M era ter o que? Claro Olhos azuis Como ela desejava isso Certo dia na escola de evangelização Ela ouviu a orientadora dizer que Deus sempre responde a todas as nossas orações E ela passou o dia pensando nisso À noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado de sua cama e orou Sua prece foi um misto de gratidão e de solicitação Senhor Deus Agradeço porque você criou o mar que é tão grande, tão bonito e tão feroz Agradeço pela minha família Agradeço pela minha vida Gosto muito de todas as coisas que você faz Mas eu gostaria de te pedir, por favor, quando eu acordar amanhã E descobrir que os meus olhos ficaram azuis Como os de minha mãe Ela acreditou que daria certo Teve fé A fé pura E de uma criança Que é a mais verdadeira da fé Pela manhã Ao acordar Correu para o espelho Abriu bem os olhos E que cor que eram os olhos dela? Bem castanhos Talvez Tinha ficado até mais castanhos E é com essa história Que a gente vai começar No Em tudo dai graças É Esse É um versículo Tem mais coisas Eu só peguei a frase Em Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 18 E aqui Ele coloca mais coisas Mas aqui eu quero trazer muito Ao aspecto Do que representa isso Meu amigo O que é isso? Agora eu fico vendo um negócio Que eu não sei o que é Eles vêm Mas agora eu vejo E aí A gente Vai fazendo aqui um depara Com essa história de Emily E com tudo dai graças E quando a gente olha Na visão espírita Eu consegui Eu fiz um estudo mesmo Para reconhecer O quão pronta Eu me sinto Nesse exercício De reconhecer A graça Em todas as coisas Que Passeiam ao longo da minha estrada E aí uma das coisas Que eu identifico E que já vem No livro Nosso Pão Desculpa Pão Nosso Por Emmanuel Que ele fala assim Rendamos graças Pois Por todas as experiências Do caminho evolutivo Na santificante procura Da vontade divina Em Jesus Cristo Nosso Senhor Então Quando eu leio O que que me remete? Que essa vontade divina Não é nossa Então A gente tem que dar graça Por todas as experiências Que procura a vontade divina Então todas as experiências Que são Edificantes Ela está ansiando A busca de quem? Dessa divindade E aí eu fui Buscar um pouco mais Para entender o seguinte O que que é essa divindade? O que que é essa vontade divina? E essa vontade divina Vem do divino E o que que é esse divino? Eu fui buscar no livro dos espíritos Porque O divino Ele está associado a Deus Né? Que se manifesta em nós E no livro dos espíritos Ele fala O que é Deus E ele coloca os atributos de Deus E dentro dos atributos de Deus Quando eu penso Quando eu exercito O dai graças Em tudo que me acontece Tem um dos atributos Porque Se eu dou graças Em tudo que acontece comigo Porque É um caminho evolutivo E esse caminho evolutivo Vai à procura do divino Eu entendo que Tudo que me acontece Está ligado A esse Deus Que habita em mim E o que que é esse Deus? Aonde que eu procuro isso? Aí tem um dos atributos Que pra mim Fez muito sentido É esse aqui De todos os atributos de Deus Tem um que me chama mais atenção Quando eu olho Dai graças em tudo Pra fazer sentido Na minha vida Para algumas coisas Porque às vezes Acontece algumas coisas Na nossa vida E que às vezes A gente acha Que não faz muito sentido Né? Pelo menos pra mim Em alguns momentos Eu Eu sinto Que não faz muito sentido Por que aconteceu Dessa forma Desse jeito Dessa maneira Por que comigo Às vezes Nós temos o hábito De fazer esses questionamentos E que são naturais Aqui não tem Ah, você não pode pensar assim Pode Tanto pode Que pensou Né? Então pode O que a gente só precisa Talvez É refletir o porquê Desse pensamento Só que pra gente Refletir nesse pensamento A gente precisa entender Um pouquinho Se aprofundar um pouco mais É Nessas verdades Em que a vida Traz pra gente E um dos atributos É soberanamente Bom e justo A sabedoria providencial Das leis Se revela Nas menores Como nas maiores Coisas E essa sabedoria Não nos permite Duvidar Da sua justiça Nem da sua bondade Então O que que eu já começo A pegar Nesses dois primeiros slides Que existe um caminho evolutivo Esse caminho está Totalmente alinhado Com a vontade divina E essa vontade divina Ela é justa E boa E aonde que ela é Aonde que ela é Refletida Aonde que eu localizo Essa expressão divina Nas leis morais Que circulam A nossa vida Que é por meio delas Que a gente vai criando Os nossos Parâmetros de evolução Pra saber O quão distante Ou o quão próximo Eu estou Daquilo que eu reconheço Que é a divindade Porque tudo isso daqui Está ancorado Amparado Pelo soberanamente Bom e justo Então quando a gente olha Sob o ponto de vista Da graça A graça Há em todos os momentos Quando eu estou Transitando E aprendendo Na lei de trabalho Eu vejo A graça de Deus Em adoração Reprodução Conservação Destruição E assim como Todas as outras E eu achei muito interessante Que fazendo essa pesquisa Eu encontrei essa pessoa aqui John Wesley John Wesley Foi quem fundou A igreja metodista aqui Nos anos de 1700 E ele coloca Como a graça divina Ela é manifestada Sobre três formas Né? Então assim A gente transita Por essas Por essas leis E a graça Ela é enxergada Na visão de John Wesley Que eu achei interessante Por isso que eu trouxe Para vocês Ela é enxergada Sobre três vertentes A primeira vertente É a graça Previniente E o que que é Essa graça Previniente A graça É uma presença divina E essa presença Não é Dependente Das ações humanas Ou da resposta humana É uma dádiva Que sempre está disponível E o que que pode ser Essa graça O que que pode ser A vida Nosso planeta Os nossos recursos naturais O nosso corpo Os nossos mecanismos O funcionamento inteligente Deste planeta E os outros planetas Isso não é algo que é Que depende de nós Ela está aqui Para nos servir Para nos apoiar Para nos dar Todo o suporte Ter o outro O outro é uma providência Ele é uma graça proveniente Ter alguém do nosso lado Que nos sirva de lição Que nos sirva de apoio Aí ele diz que tem Um outro tipo de graça O manifesto Dessa graça divina Que ele chama Da graça justificadora Quando a graça justificadora É experimentada E aceita Em um tempo De perdoar E ser perdoado De uma nova paz Alegria e amor Certamente Somos justificados Pela graça de Deus Por meio da fé Justificação É também ocasião Para arrependimento Para abandonar Os comportamentos Arraigados Do pecado E abraçar Ações Que expressam O amor de Deus Ontem Nós estávamos aqui Fazendo a nossa reunião Nós temos aqui Um grupo Que a gente Tem o nosso Grupo mediúnico E nós estudamos Né? E nós estávamos conversando Sobre o quanto É difícil A gente Se libertar Dos vícios Né? E aí eu estava contando A minha experiência Porque eu fui fumante Durante muitos anos E o que foi muito bacana E todas as vezes Quando eu me lembro Eu sou muito grata A pessoa que me colocou Numa posição Não que ela quisesse isso Ela me viu fumando E ela olhou para mim E falou assim Você fuma? Aquela frase Ela congelou minha alma Porque ela é uma pessoa Que eu tinha e tenho Com tanta admiração E eu queria tanto Sempre ser Pelo menos O melhor companheiro A melhor companheira Daquela pessoa E quando ela fala Em nenhum momento Ela me recriminou Mas o olhar dela Assim Demonstrava uma decepção Uma decepção Tão grande Eu falei assim Gente Eu não posso decepcionar Essa moça Eu gosto tanto dela Minha amiga Como é que eu vou decepcionar ela? E a partir desse dia Eu olhei para uma amiga Que estava comigo Eu entreguei minha carteira De cigarro E falei assim A partir de hoje Eu não fumo mais Ela Tá bom Santa Então daqui a 15 minutos A gente conversa E se passaram 15 anos E isso foi muito legal Então assim E hoje Até hoje Eu sou extremamente grata A essa pessoa Por ter me dado Essa oportunidade De ter me libertado Desse vício Né? E são tantas outras coisas Situações em que a gente vive Onde a gente bate o pé Não, eu não vou fazer Eu não vou falar Eu não quero conversar Com essa pessoa E aí no último minuto Do último suspiro Peraí Deixa eu dar um abraço E aquele abraço cura E às vezes cura uma família inteira Tem uma amiga que ficou Durante 20 anos sem falar Com a irmã E ela estava na eminência De vir para os Estados Unidos Aí eu falei assim Minha amiga Eu não faço não Pelo menos Tente se reconciliar Com essa irmã Porque você vai viver Uma nova vida aqui Então assim Se reconcilia Enquanto você está a caminho E foi o que ela fez Né? Criou coragem Não queria muito Quer dizer Já queria Já estava se preparando Só precisava que alguém desse Nem foi um empurrão Foi só um Soprinho Que foi o suficiente E a partir daí Ela ao invés de vir para cá Desistiu de vir Para os Estados Unidos Hoje mora mais perto da família E uma família inteira Se beneficiou Então aqui É essa graça Né? Não que eu tivesse sido Aqui o O pivor dessa graça Alcançada Não me acho De maneira alguma nisso O pivor Foi ela ter Perdoado Esse é o mais importante E o último é A graça santificadora Quando oramos Estudamos E compartilhamos Nossa fraternidade Com os outros Fortalecendo a nossa capacidade Para amar ao próximo E por meio da graça Santificadora Porque é tudo aquilo Que você Estabelece Para entender um pouco mais O que é Deus E a sua proposta Aqui na vida Cada vez mais Você está Querendo fazer o exercício De crescer Amadurecer E ter a capacidade De viver Como Jesus viveu Cada um Na sua gotinha Cada um No seu passar Então quando a gente Olha pra isso Bacana Entendi Graça É uma divindade Quando eu perdoo As graças naturais Quando eu quero Fazer as coisas Que são bacanas Que estão alinhadas À proposta De Deus Eu consigo Sentir Essa graça Eu consigo Me sentir Grata Mas quando A gente Tem momentos Desafiadores Como que a gente Encontra Essa graça Mas como Encontrar a graça Nos momentos De dor e sofrimento A morte De um ente querido Uma perda financeira Um desemprego Uma doença Uma violência Uma separação Tantos momentos Difíceis E se ele fala Que existe graça Em tudo Como que a gente Localiza Essa graça Muitas vezes A gente não localiza Muitas vezes Nós não temos O alcance Dessa compreensão E aí a gente Tem dois caminhos O primeiro deles É o que Acaba Muitas vezes A gente se direciona Porque é o mais conhecido Que é esse aqui Que é o de reclamar E de se queixar Né? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que tinha que ser assim? Por que que ela fez isso? Por que que ele foi? Por que que o meu chefe me demitiu? Eu não mereço passar por isso E muitas coisas Tenham a certeza Ninguém merece mesmo Passar Né? E aí ele fala o seguinte Lenta Mas sistematicamente Vai se arraigando Na personalidade do homem O hábito infeliz Da queixa Da reclamação A reclamação Reflete uma postura De orgulho Eu estou ferida No meu sentimento Porque talvez Eu ainda tenho Baixo conhecimento Sobre mim Ao passo Que a gratidão É o resultado De uma atitude humilde Quando eu tenho gratidão Nas coisas Em que eu ainda Não compreendo É que eu reconheço Que tem alguém Que está acima de mim É igual criança Que muitas vezes Está no quarto escuro Ou tem um medo Que teve um bad dream Que que ele vai? Corre aonde? Não vai ligar Para o 911 Tá certo? Ele vai Para o pai E para a mãe Eu não sei Que pai e mãe faz Mas ele cura Mas ele protege Ele vai me defender A reclamação Nos fecha Para a sintonia Com auxílio superior Porque quando eu fico Nessa energia Do reclamar Eu não consigo Dar espaço Para que A energia Da gratidão Que expande Que alastra Que é abundante Que ela é Para fora Consiga ter alcance Para conectar Com aqueles Que muitas vezes Querem muito Te ajudar Tem uma historinha Que eu acredito Que todos vocês Já devem saber Aquela O pastor Que estava Atravessando a ponte Com seus fiéis A ponte Caiu E ele foi Para o rio Abaixo Ele indo Para o rio Abaixo Mais alguns fiéis Todos sabiam nadar Menos ele E aí Ele estava Se afogando Os fiéis Viram Pastor Dá a mão Mais o meu amigo Aqui Nós vamos conseguir Te salvar Não Jesus vai me salvar Pastor Então peraí Eu vou pegar Um bote Para poder Vou jogar uma boia Não Jesus vai me salvar Jogar um Bote agora Não meu filho Não se preocupe Eu estou afogando Mas Jesus vai me salvar E aí Bom Então vamos fazer o seguinte Chamar o bombeiro Imagina quanto tempo Esse homem ficou na água Chamou o bombeiro O bombeiro Veio com o helicóptero E ele está lá Vivi Querendo morrer Com a escadinha E aí Jogaram a escada Ó Dá sua mão Pega essa escada Não Jesus vai me salvar O que aconteceu Morreu Qual que é a primeira coisa Que ele fez Peraí Seu Jesus De minha tigela Eu dediquei Toda uma vida Defendendo Os seus princípios E defendendo O seu nome E no momento Em que eu mais Precisei De você Você não me atendeu Mas Jesus Falou assim Meu amigo Eu falei pro João E pro Carlinhos Você não quis Pedi pra mandar a boia Você rejeitou Até um helicóptero Eu consegui movimentar Pra que você pudesse Sair dali E é isso Que acaba acontecendo Quando a gente Reclama É que a gente Tem uma ideia Fixa Do que é a graça Quando a gente Reclama A gente Cria um parâmetro Muito exigente Daquilo Que vai me salvar Ou me tirar Daquilo E se não for Exatamente Dessa forma Não vai funcionar Então talvez Vale pra gente Começar a entender Que talvez Os caminhos Que nós queremos Nem sempre Sejam os caminhos Mais adequados Para a nossa necessidade E aqui nesse livro Busque acharás Ele diz assim Entenderás Muitas vezes As situações Vão nos ocorrer Muitas vezes Não teremos A compreensão Mas talvez Aí seja o momento Da gente Se alicerçar Em uma coisa E a partir disso A gente conseguir Buscar outra Se alicerçar Do que? Da verdade Qual é a verdade? Deus Ele é o que? Soberanamente Bom E justo E se ele é Soberanamente Bom E justo O que que eu preciso Aprender A confiar E esse confiar Ele vai passar Exatamente por isso Que nem sempre A gente vai conseguir Entender na hora As coisas Que nos acontecem Paciência na vida É a força Que te aguarda Ninguém serve Ou se educa Sem saber suportar A dor Que te acompanha É o buril Que te apura O amor De sacrifício É o degrau Que te eleva Deus age Em toda parte Construindo melhor Serve com paciência E depois E depois Entenderás E aí Eu Até aqui Eu tive Uma compreensão De que muitas Vezes Eu tinha O hábito De trazer Deus Nem vou colocar Deus Porque aí já é Até arrogância Trazer Jesus Que é o exemplo Que é o exemplo Que a gente consegue Tangibilizar melhor No meu tamanho No meu tamanho E aí eu conseguia Como pastor Ele colocou Jesus No tamanho dele Né E aí a gente Entende Que Como compreender A vida E seus ensinamentos Se não temos Nem a dimensão Do nosso próprio tamanho E aqui eu vou trazer E aqui eu vou trazer o exemplo Qual é o nosso tamanho Se comparado a vida Porque tudo é vida Então E gente Quando eu falo Você está aqui Não está dizendo que é você É o planeta Terra O planeta Terra É um cisquinho Perto do sol Aí eu fico imaginando A gente Que está aqui Na Flórida In their beautiful beach Né gente Que tamanho Eu fico imaginando É que Deus é tão maravilhoso Que ele já tem Instrumentos Que ele consegue nos enxergar De forma que nem a gente Reconhece Você sabe que esse domingo O Márcio esteve aqui conosco E ele fez uma palestra E eu fiquei encantada Porque ele falou de Saturno Né Cara Ele falou que Saturno Você tem As estações do ano Por anos Sete anos Meu Deus Como é que é isso A gente tem compreensão A gente tem vocabulário Para entender O que é isso Não Nós não temos E aí A gente quer Oi Já pensou Sete anos De verão na Flórida E sete anos Do verão de Boston O verão não O inverno de Boston Não Eu estou pegando até leve Né Né E aí eu fico Mas olha só que legal Olha o que a gente está fazendo Colocando as nossas estações Que a gente é bonitinho Né Por que Porque a gente só tem um chiqueirinho Então a gente só vai falar Daquilo que a gente conhece Não é isso E é isso que a gente talvez precisa E eu não sei a gente Eu vou dizer a mim Esse é um exercício Que eu venho buscando Para entender que eu sou uma criança Dentro de um chiqueirinho O chiqueirinho é meu mundo E às vezes eu tomo as decisões Eu tomo Eu faço as minhas análises Como uma criança dentro de um chiqueirinho Entendeu? E aí assim Então eu preciso entender que Olha Não temos ainda Compreensão Compreensão Nem de nós mesmos Quantas vezes Vocês já não se perceberam Tomando atitudes Em que vocês tinham A mais absoluta certeza De que isso estava resolvido com você E quando vem a situação E não tá Né? Então assim Você tinha certeza De que isso não te tirava mais a paciência Mas tira Aquela pessoa te incomoda Aquela situação te deixa triste Aquilo dá vontade de jogar o sapato Bem na cabeça De salto alto Bico fino pra cair no meio da testa Tá bom Já cheirei Tudo bem Pode ser só um sapatinho Sapatilha pra não doer Mas o que eu quero dizer, gente É que se em nós mesmos A gente tem a falsa ideia De que está tudo resolvido Adirar A compreensão muito maior Das nossas necessidades Enquanto espírito Quando eu penso nisso Eu começo a olhar assim Tenha calma, Sandra Porque nem tudo você vai dar conta E nem tudo você vai saber o que é Suporta com calma Aquilo que você não entende no momento E tem uma frase Do livro dos médiuns Que quando eu li essa frase Eu achei isso Assim, incrível No segundo capítulo Do livro dos médiuns Ele diz o seguinte Para quem não quiser Ficar na superfície da vida Tá? Não são horas Mas meses Anos Eu até fiz uma inferência Aqui, coloquei Vidas Que terá que gastar Para sondar Todos os arcanos da vida O que quer dizer arcano? Arcano quer dizer os segredos O mistério Então, assim Nós estamos falando Que para a gente Conhecer essa vida Nós vamos levar Muitas vidas Então, como é que a gente Vai conseguir Dar conta de entender Tudo o que se passa E saber se aquilo Foi justo ou injusto Se tem alguém Tem um cara Eu vou chamar ele de um cara Que eu consigo dar conta Que organiza tudo isso daqui E que a gente tenha A certeza absoluta Que ele é soberanamente Bom e justo Então, eu tenho que confiar Então, eu entendo Que nem sempre O aprimoramento Que chega até a gente Vem em forma De manjar celeste Em alguns momentos vem Né? Mas em outros não Comumente aparece Na feição Desculpe Comumente Aparece na feição De recursos Menos desejáveis Lembremos-nos Porém De que O homem Sob perigo De afogamento Nas águas profundas Cobrem os abismos Por vezes Só consegue ser salvo Ao preço De rudes golpes Quando você está Perdido Numa selva Não é o leão Com a carinha Sei lá Do gatinho Garfield Que vai te salvar Né? Então, assim Você vai se arranhar Você vai se machucar Você vai passar fome Você vai passar sede Você vai sentir medo Você vai chorar Mas também Vai sobreviver Então Não é sempre Dessa maneira Que a gente vai ter O que a gente Gostaria Em termos Das nossas lições Voltando A história Ao ver Que seus olhos Continuavam Castanhos Em mim Aprendeu Que o não Também Era uma resposta Então Do mesmo Modo Agradeceu A Deus Mas Não entendia Muito bem Por que Ele não A atendeu E é isso Então O que ela está Trazendo aqui É que muitas Vezes Nós não vamos Entender O que se passa Mas eu agradeço Talvez não O fato Eu não vou Agradecer Por eu ter Me despedido De um ente Querido Eu não vou Agradecer Por um ato De violência Eu não vou Agradecer Por uma injustiça Mas eu vou Agradecer Primeiro Pelo que eu vivi Se foi Esse ente Querido Que história Eu carrego A partir de agora Eu não vou Agradecer Aquilo que me Causa dor Mas eu vou Agradecer Os recursos Que eu tenho Para lidar com isso E talvez Aí que está A grande sacada É que muitas As pessoas Como é que eu posso Agradecer Um ato De violência Que eu sofri Não Você tem que Agradecer Os recursos Que você conseguiu Angariar Mesmo em meio A tanta dor Quantos Não estavam ali Te ajudando Mesmo que você Não estivesse vendo Para que você Estivesse aqui hoje Contando essa história Então A lente Da graça Ela vai Muito Tu acima Do que está Acontecendo Do que aconteceu Conosco Gratidão É um ato Que transparece A divindade Existente Em cada um De nós Agradeçamos Pelo bem E pela oportunidade De melhoria Pela prova E pela expiação Pela bênção Do trabalho E da libertação E aqui Eu trouxe Essa foto E me faz Muito lembrar Fraternidade Sem Fronteira Que hoje Faz um trabalho Espetacular E são muitas Histórias Que são contadas E tem Um Uma forma Uma cultura Entre Essas pessoas Que passam Por grande Sofrimento Que é De ser Colaborativos Que o pouco Que é recebido Se transforma No muito Para eles Uma Uma amiga Ela foi Recentemente No Fraternidade Sem Fronteira Sem Fronteiras E ela Se sentiu Assim Meu Deus Que realidade É essa Que eu nunca vivi Né E a água Lá E assim Como os alimentos Você precisa Tomar muito cuidado Porque não tem Muito Condições De higiene Que nosso Corpo Esteja adaptado Para eles Já houve Essa adaptação E Então Ela comia Muita barrinha De cereal E aí Teve uma criança Que viu Ela escondida Porque ela não queria Comer na frente Deles Viu escondida E ela olhou Ela só olhou Assim Ela falou assim Não Eu tenho que dar Essa barra de cereal E ela deu A barra de cereal Essa criança Ficou tão feliz E ela falou assim Sandra Foi incrível Ela pegou A barra de cereal Foi andando Olhou Para o pessoal E fez Né E aí Eles dividiam O grão O grãozinho Para que Todo mundo Pudesse experimentar A barra de cereal Chorando Não Feliz Feliz Da vida Feliz Da vida E aí Eu estou dizendo Que esse é o manifesto Da graça Esse é o manifesto De que Tudo que me apresenta Tudo que está aqui Eu posso me servir Não daquilo que eu não tenho Mas daquilo que eu posso ter Neste momento Teve um estudo Na universidade De Los Angeles Que eles Por identificar Eles fizeram Uma pesquisa E criaram Três grupos Né Um grupo Que Onde as pessoas Tinham como Obrigação Obrigação não Fazia parte do estudo Elas todos os dias Pararem Antes assim Ao acordar Elas tinham que listar Pelo menos Pelo menos Seis coisas A quais Elas eram gratas Todos os dias E as outras Elas tinham Que fazer Exatamente o inverso Três coisas Ou sete coisas Eu não lembro A quantidade De itens Que elas Lamentavam Todos os dias E o outro Um grupo neutro Né E aqui ele fala Que ao final Dos estudos Os participantes Do grupo Da gratidão Se sentiram 25% melhores Ao longo dos dias E se sentiram Mais dispostos E todos eles Estavam no grupo De depressivos Tá Então eles pegaram Essas pessoas Para fazer Esse estudo Então aqueles Que exercitaram A gratidão Eles conseguiram Ter um avanço De 25% Ao longo dos dias Exercitando Em média Uma hora e meia A mais E além Ou seja O exercício Era fazer A gratidão Sei lá Seis Não Quero fazer Até um pouco mais Quero fazer Dessa atividade Um pouco Dentro do Do meu dia Mais tempo Possível E além disso Os participantes Se mostravam Mais aptos A oferecer Um suporte Emocional As pessoas Que faziam parte Do círculo emocional Social O que eu quero dizer Quando você Permite Que a graça Que a gratidão Te encontre Ela é abundante Porque ela está Diretamente ligada Ao amor O amor é vasto Não é escasso E essa vastidão Você quer compartilhar Com o outro Você quer Abraçar o outro Quando você está Muito feliz Ai gente Eu estou tão feliz Tão feliz Vim aqui Que eu vou te dar Um abraço Que eu estou feliz hoje Porque o amor A alegria Ela vai contagiar E aí gente Na psicologia Da gratidão Que é um livro Que eu recomendo Vocês a ler Ele é um livro De Joana de Ângeles Não é um livro Tão fácil De ler Mas Vai lendo aos poucos Vai digerindo aos poucos Porque ela fala Da psicologia Da gratidão E o quanto Que você consegue Treinar o seu comportamento A sua mente Para que isso Se torne ao natural E quando isso Se torna ao natural Muitas das coisas Que hoje Geram um grande Incômodo Para você Você acaba Se treinando Tanto Para ver o lado Tão bom e positivo Daquilo que você tem Que ele se dilui Ao longo da sua jornada A gratidão A gratidão Significa reconhecimento Agradável Por tudo Que se recebe Ou lhe é concedido Todas as experiências Sem exceção Porque se Deus É soberanamente Bom e justo Há de haver aqui Um reconhecimento Para que eu me melhore A ciência da gratidão Surge Com a mais elevada expressão Do amadurecimento Psicológico Do indivíduo Que o propele A vivência Do sentimento Enobrecido Desse modo É necessário Ao dividir Desculpe É necessário Ao indivíduo Abrir espaço Para as emoções A fim de que O amor se manifeste Em forma de bondade E gentileza Para com os outros Caracterizando Desenvolvimento Ético-moral Quando você se sente Grato Você quer externar Isso aos outros Quantas pessoas Que vão lá Em aparecida Porque foram Agraciados Cada um Dentro das suas religiões Né? Foram agraciados Por uma bênção Como é falado Né? E eles vão lá Em forma de agradecimento Outros Que se livraram De vícios Tão fortes Como drogas O alcoolismo E depois Eles resolvem Fazer palestras Para que essas pessoas Que estão na mesma Situação Em que um dia Ele esteve Ele possa De alguma maneira Tocar Né? Movimentar Essa pessoa Para a direção Contrária Do que elas querem Hoje Então Quando eu atinjo Uma graça Isso me faz Tão bem Isso refrigera Minha alma Ao ponto que eu quero Trazer todo mundo Então é legal saber Que todos nós Estamos a caminho Todos nós Aqui É cada um Segurando A mão de todo mundo Para que Aqueles que estão Capengando A gente segura Que hora A gente está Capengando O outro vai Por quê? Porque nós somos Ajudados E se nós somos Ajudados É muito bom Quando a gente Consegue ajudar O outro E os anos Se passaram Agora Essa menina Linda Se transforma Numa mulher Igualmente linda M cresceu E se tornou Missionária Na Índia Entre outras Atividades Ela se devoltou A resgatar Crianças Que eram Vendidas Pelas suas Próprias Famílias Que passavam Fome Para isso Ela precisava Entrar nos Mercados Infantis Onde Aconteciam As vendas Naturalmente Para as compras Para Deus Como dizia Precisava Não ser Reconhecida Como estrangeira Então Ela passava Pó de café Na pele Cobria Os cabelos Vestia-se Como as mulheres Do local E dessa forma Encontrava Nos mercados De crianças Entrava Nos mercados De criança Podendo Transitar Tranquila Pois Aparentava Ser uma Indiana Certo dia Uma amiga Olhou para ela Disfarçada E disse Puxa M Você já Pensou Como faria Para se disfarçar Se tivesse os olhos Claros 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 Como de sua Mãe Ou de sua Família Que Deus Inteligente Não Ele deu a você Olhos escuros Pois sabia que isso Seria essencial Para a missão Que lhe confiou E é isso A gente não Sabe por que Que neste momento Determinada Situação Aconteceu Mas esteja Grato Porque você Está inteiro Para poder Passar por elas E antes De eu Finalizar Eu vou Tentar Eu já Vim acessando Você vai fazer isso Você não vai Porque eu vou Ficar emocionada Mas assim Eu faço parte De um projeto Onde Eu Dou suporte Um acolhimento Para pessoas Que passam Por luto De toda forma E E esse Trabalho Ele passa Por alguns exercícios E um deles É É importante Que a pessoa Identifique O poder Que a gratidão Tem E cada um Deles Fazem o seu Relato Né E teve Um relato Especificamente Que aconteceu Exatamente Há Três dias Atrás De uma mãe Que Seu filho Desencarnou Com 12 anos De idade E ele Foi atropelado Por um Alcoólatra Né Uma pessoa Que estava Alcoolizada Não sei se Alcoólatra E isso Já faz Há algum Tempo Mas é Menos De um Ano Mas já Faz Algum Tempo E ela Fez O exercício Que eu quero Fechar Com o que ela Trouxe Essa mãe Aí eu estou Dizendo Que a gente Como a gente Que eu Conversei com ela Três dias Atrás A história Da Amy É linda E conversa Com a gente Dessa mãe Também Então eu vou Ler pra você Gratidão Sempre Por tudo Mesmo que Muitas vezes A gente Não concorda Com os Desígnios As cargas Os desafios Que temos Que enfrentar A gente Vai vivendo Dia por dia Tentando ver Nas pequenas Coisas Os recados De Deus Sempre foi Agradecida Nunca foi Reclamona Não Claro Que quando Mais jovem Era mais Ansiosa Muitas vezes Não tinha Calma Para entender Tudo Que acontecia Mesmo assim Sempre foi Otimista Claro Que nos Últimos Tempos Me recolhi Comigo Mesma Estou lutando Para continuar Agradecendo Por tudo Sem Revolta Alguma Agradecer Pelo que Tenho Agradecer Pelo que Tive Por todos Os momentos Bons E ruins Pela Pela Força E fé Pela Esperança Pela Saúde E por Manter De pé Pelo Acolhimento Dos Encarnados E desencarnados Do bem Que me rodeia Me energizando Para seguir A minha Caminhada Agradecida Por ter sido Mãe Agradec Pela 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 Tive Pela Obrigado.